Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? É o Ivane por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês e compartilhar uma pesquisa que a gente fez com toda a rede de pessoas que já publicaram com a gente, que ainda estão pensando em publicar. E vou compartilhar quem são essas pessoas e o que elas pensam, tá bem? Eu estou brincando aqui que é quem é a tua concorrência e o que elas pensam, para você saber como reagir também diante desse universo de pessoas que tendem a publicar e que de uma maneira ou de outra vai entrar junto contigo, que está vendo esse vídeo agora, em processo seletivo, seja de emprego, processo de educação, prefeituras, escolas, escolas privadas, particulares, nas faculdades que você vai tentar dar aula, ser contratado, nas universidades. Então, é bacana saber quem são essas pessoas e o que elas estão pensando sobre publicação. E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu vou colocando na tela os gráficos que eu quero mostrar para vocês, para que a gente possa ir conversando sobre eles e vocês vão entendendo cada vez melhor essa minha fala aqui, tá bem? Começando pela galera, eu vou colar aqui no meu computador também. Começando pela galera, quem são, em que nível da formação acadêmica que cada um está, tá bem? Então, vai aparecer na tela aí para vocês um gráfico de pizza, né? E onde vocês podem ver aqui, ó, 38,3% das pessoas que publicam ou querem publicar conosco são pós-graduados. O que é um pós-graduado aqui para a gente? É quem já está graduado e fez uma especialização, tá? Num lato senso, pode ser de seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, não importa. É a pessoa que ela se entende que ela já não é mais graduada, graduanda, que ela já tem o diploma na mão, mas ela ainda não foi para o mestrado e para o doutorado. Então, veja, 38,3% das pessoas que querem publicar ou já publicaram conosco, né? E já são pós-graduados, já tem alguma especialização. Veja, são pessoas já mais qualificadas do que os graduandos e graduados. Então, tem muita gente no mercado com especializações. Você deve ter notado isso já por aí, você já deve ter, talvez, alguma especialização, né? E isso já deixa a pessoa, além dela ter um passo, ter dado um passo a mais já na carreira. Saiu da graduação, já fez uma pós-graduação. Então, já são mais qualificados e ainda publicam ou já estão pensando, escrevendo para publicar. São pessoas que estão, com certeza, interessadas em avançar na carreira, porque senão não teria motivo para fazer uma pós-graduação, tá bem? Então, 38,3%. Depois, olha que interessante, quem que vem? Quem está publicando e quem está tentando publicar com a gente? Olha no gráfico aqui, olha, essa parte azul. 24,6% das pessoas são graduandos, graduandas, ou seja, ainda estão na formação acadêmica. Ainda estão dentro da faculdade estudando para ser graduado em alguma área do conhecimento. Pedagogia, filosofia, sei lá, qualquer uma, psicologia. E 24,6% das pessoas ainda estão em formação e, mesmo assim, já estão publicando. Eu vou dizer, são os meus preferidos, porque eu já tenho dito muitas e muitas vezes. É preciso publicar de forma sistemática desde a graduação. Porque, pensa comigo, se você quer fazer um mestrado ou uma especialização, o funil de entrada nessas áreas do ensino, depois do ensino superior, depois da graduação, são sempre menores as vagas do que, são sempre mais rentes do que as vagas. Então, o que acontece? Normalmente, tem o processo seletivo para você entrar numa pós, para você entrar num mestrado ou doutorado, você já sabe que tem sempre. Então, se você já na graduação foi escrevendo artigo, publicando artigo, na hora que você chega nesse processo seletivo, você já está mais qualificado, mais preparado, você já vai pontuar mais. Porque você vai largar sobre a mesa textos publicados, artigos publicados. E isso tem um valor tremendo para você. E eu acredito que isso vai ajudar muito você a avançar e entrar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, porque você já vai ter mais publicações. Beleza? Depois, começa os grupos um pouco menores, mas ainda muito relevantes. 18,3% das pessoas que publicam ou querem publicar com a gente são mestrandos, ou que já têm mestrado, tá? Mestrando ou que já têm mestrado. Veja, 18%. Lembrando que nós tivemos aqui 682 respostas. É bastante gente, tá? Então, claro, quem tem mestrado, normalmente faz o quê? Termina, faz a defesa na banca, e do texto maior, condensa em um, dois ou três artigos. Porque ele pode pegar os seus capítulos e em cada capítulo fazer um artigo e publicar em revista acadêmica, em coletânea de artigo. E são normalmente muito bons esses artigos. Porque, pensa, eles são frutos de um processo de mestrado. Então, tem muita leitura, tem muita pesquisa, tem muito diálogo sobre esses textos. São textos muito bons. Sempre que chega texto de mestre aqui, normalmente é muito bom. Algumas vezes, inclusive, são acompanhados pelo orientador, pela orientadora. Então, fica esperto. Se você está no mestrado, está em processo de mestrado, vai escrevendo artigo. Quando você quiser ir para o doutorado, você vai precisar dessas publicações para pontuar no processo seletivo e vai te ajudar muito. E metade do caminho já está percorrido. Você já está produzindo para a tua dissertação, ou você já produziu para a tua dissertação. Pega isso e transforma em artigos. Beleza? E depois, 13,5% do nosso povo é graduado. Atenção aqui. Você que é graduado e ainda não está nessa nossa fase de pós-graduado, publique logo. Escreva. E eu vou dar uma dica bem prática para você. Pegue o teu TCC, o teu trabalho de conclusão de curso, a tua monografia, e fatigue ela pelos temas centrais que você debateu. Aproveite a tua pesquisa e construa um, dois ou três artigos a partir dele. Quatro artigos. A partir do teu TCC. Pega o estado da arte que você fez, pega o teu primeiro capítulo, onde se juntam essas informações, pega as tuas conclusões, pega o teu terceiro capítulo, segundo, enfim, e construa artigos a partir do teu TCC de graduação. Tá? E vai ajudar muito você a dar os próximos passos. Para entrar numa pós, para entrar no mestrado. Tá bem? Então, você já tem insumos à tua disposição, presentes na tua mente, porque você acabou de escrever, ou escreveu há pouco tempo. Pega isso e converte ele em artigo. É como eu disse antes, e a metade do caminho já está percorrido. Você já pega esse teu texto pronto e converte ele em artigos científicos. E vai publicar. Tenta numa revista acadêmica, tenta nas editoras, tenta aqui com a gente, que a gente vai botar esse teu texto dentro do livro como capítulo. E aí você lança no látice e enriquece o teu currículo. Beleza? E agora, por último, os dois grupos menores, mas não menos relevantes, e que produzem artigos muito bons. 4,5% das pessoas que publicam, querem publicar conosco, são doutores, doutoras. Então, se você está no doutorado, se você já doutorou, se já terminou o doutorado, já fez a defesa, mesma dica que eu dei antes e vou dar para você agora. Pega o teu texto, a tua tese e escolhe os temas principais e comece a produzir artigos. Tá bem? E publique esses artigos. Mande para as revistas acadêmicas, manda aqui para a gente para publicar nas nossas coletâneas. Você precisa botar rodada. Porque a tua tese, que sempre é muito grande, muito extensa, as pessoas não tendem a pegar ela para ler. Talvez um ou outro amigo, uma amiga mais chegada, algum familiar mais próximo, mas normalmente já vai começar a criar a teia de aranha e poeira lá na biblioteca da tua universidade. Se você não disseminar, se você não fizer o trabalho de sintetizar algumas partes dela e converter ela em artigo científico e publicar, você vai ficar no esquecimento. Você vai acabar com um bom texto guardado. E isso não resolve a tua vida. Isso não faz você avançar na carreira. Isso não torna você uma referência no teu tema de pesquisa. Então, você precisa ajudar a tua audiência, os teus interlocutores a acessar o teu texto. E o artigo acadêmico é uma boa ferramenta para isso. Beleza? Então, faça isso. Pegue da tua tese e extraia de lá dois, três, quatro artigos. Está bem? E publique. E por último, os pós-doutores. A última fase de estudo no Brasil é o pós-doutorado. Você pode, inclusive, fazer mais de um. Mestrado e doutorado também, mas normalmente as pessoas fazem. Vão avançando e lá no pós-doutorado tendem a fazer um ou dois. 0,7% das pessoas que querem publicar conosco são pós-doutores. O pós-doutorado é um processo bem interessante. Normalmente ele não é feito com grandes textos, é feito mais com síntese e tal, relatório de pesquisa são excelentes para publicação. E não vamos pensar que você, por ser pós-doutor, está com a vida a ganha não. Está com o futuro garantido. Você precisa publicar sistematicamente. Ou agora, para conquistar o emprego que você quer, ou depois que você conquistar o emprego que você quer. Se você for para a universidade, a demanda de publicação na universidade é constante. se você mantiver uma publicação de forma sistemática, você já vai pegando a prática, a dinâmica da escrita do artigo científico. E aí, quando você chega lá na universidade, lá na faculdade, tiver que escrever, vai ser fácil, fácil, fácil. Senão, você cada vez que estiver a escrever um artigo, é um parto sem fim. Está bem? Então, a minha dica é mantenha a publicação de forma sistemática. Essa é a galera que publicou, quer publicar ou publicou com a gente. Mas a gente fez mais umas duas ou três perguntas que eu quero elaborar rapidamente com vocês, que são as seguintes. Esse é o povo. Essa galera que está aí querendo publicar ou já publicou. E a gente perguntou para quem estava respondendo a pesquisa. Você já publicou algum artigo na nossa editora? Quem quer saber, né? Se publicou, se não publicou. 84% dessas 682 pessoas disseram que não. Não publicaram conosco ainda. Então, veja. Estão publicando aonde? Ou, ainda não estão publicando? E 15,4% das pessoas já publicaram conosco. Então, de quem respondeu a nossa pesquisa, tem muita gente ainda que não publicou conosco. E eu arrisco dizer que ainda não publicou. Então, assim, se você faz parte de uma galera que ainda não publicou conosco, não sabe como publicar com a gente, entre em contato, manda um e-mail acompanha nossos vídeos aqui no Facebook, no YouTube, para você entender de nada de publicação. Como é fácil, é simples, é barato demais publicar com a gente. Você não pode perder essa oportunidade. E eu não estou aqui nem para vender artigo para você, nem para vender publicação. Eu só quero que você tenha em mente que se você acha por algum motivo que é caro publicar, você precisa entrar em contato com a gente, tá? Para você publicar de uma vez por todas que é muito fácil, simples e super acessível, tá? E aí vejo só a confirmação da minha suspeita. Na outra pergunta, depois que eu perguntava se já tinha publicado em outra editora, a resposta se confirma. Olha na tela o gráfico aí. 79% das pessoas não publicaram também em outra editora. Quer dizer, não publica com a gente, não publica em outra editora, então não está publicando. Só 20%, 20,7% já publicou em outra editora. Quer dizer, a cada 10, só 2 publicaram. Está fácil esse mercado, né? Está fácil. De 10 pessoas que vão para a concorrência contigo, só 2. E se você é uma das que publica, você tem um concorrente só. Veja como é importante manter a publicação. Você vai entrar com um grupo muito restrito de pessoas que publicam. Tá bem? Muito restrito. publicar, eu não me canso de dizer, é um diferencial na carreira sua. E eu não estou dizendo isso, eu reforço para você comprar algum produto nosso, algum serviço nosso. Não, é para você despertar para essa verdade. Se você não publica, você fica fora do jogo. Por quê? Porque essas duas ou três pessoas mais especiais que despertaram, já que publicar é importante, vão ocupar todos os espaços disponíveis de melhores rendas, melhores trabalhos, melhores colocações no mercado de trabalho. Porque esse diferencial, ele é buscado nas pessoas que se escrevem em processo seletivo. Tá? Mas, as pessoas poderiam não publicar na nossa editora, não publicar nas outras editoras, e publicar em alguma revista científica. Mas olha só o gráfico que vai aparecer na tela aí para você. A gente perguntou, você já publicou em alguma revista acadêmica? Olha só, a média continua a mesma. 76,2% das pessoas não publicaram em revista acadêmica. Então, vou recapitular, não publica conosco, não publica em outras revistas acadêmicas, não publica em outras editoras, não publica. Resumindo, é isso. 75% na média das pessoas não publicam em lugar nenhum. Eu estou dizendo para você, está muito fácil esse mercado se você resolver começar a publicar. De cada 10 pessoas, 7,5% não publicam. Vou arredondar, porque não existe meia pessoa. De cada 10, 8 pessoas não publicam e só 2 publicam. Seja você uma dessas duas. agora já pegue o seu texto, seu TCC, seu mestrado, seu doutorado, seu artigo de pós-graduação e publique. Publica com a gente que é mais fácil para começar. Envia para a revista acadêmica enquanto isso, o outro artigo vai publicando com a gente para você fazer parte desses 20%. Faça parte dos 20% que publicam. A tua vida vai ficar muito mais fácil quando você for fazer processo seletivo de prefeitura, de estado, de faculdade, de escola privada para você ganhar mais, para você ter os melhores empregos, para você ter uma vida melhor, para você conseguir conquistar as coisas que você quer. Porque é isso que a gente faz com o dinheiro que entra no nosso bolso, não é? Então, isso é muito importante que você compreenda de uma vez por todas. Mas eu vou fechar esse vídeo com a última pergunta que a gente fazia para esse povo todo. E olha só que dramático. nós perguntamos por final. Olha na tela aí. Onde você pensa em publicar o seu artigo? Aqui está bem bacana as respostas. Olha só. 51% das pessoas, 51,6%, diz assim, eu quero publicar em revista acadêmica. Show de bola. Eu acho super justo uma compreensão clara da relevância e do valor das revistas acadêmicas. Beleza. 35,5% das pessoas dizem que quer publicar em coletâneas de editora. Já estão despertando para outros caminhos. Isso é muito legal também. Além das revistas acadêmicas, eu vou dar uma dica, liga o teu radar também para as chamadas das editoras. A CAPES avalia tanto quanto os artigos de revista científica quanto os capítulos de livro de editora se você está em processo de pós-graduação. Está bem? Se você está em mestrado, em doutorado, em pós-doutorado, um capítulo de livro e um artigo científico, os dois são válidos para a pontuação. Está bem? Tanto para você quanto para o programa de pós-graduação. Mas olha que assustador. 12,9% dizem não pensam em publicar. Salva de palmas para vocês. Ou vocês estão perdidos ou vocês estão iludidos. Não é bom isso. Se você está nessa resposta aqui, eu não penso em publicar, você está perdido, perdida, ou está iludido, iludida. Porque você não vai avançar, pelo menos dentro do universo acadêmico. Se você quer trabalhar outra coisa, show, beleza, amizade é a mesma e talvez eu vou te entender. Mas se você quer avançar na tua carreira acadêmica, não responda nunca mais, eu não penso em publicar. Porque isso vai fazer uma falta tremenda para você. E estou falando como amigo aqui. Eu estou dando uma dica para você despertar. Você precisa publicar, seja em revista acadêmica, seja em editoras, está bem? Tome sempre cuidado na editora que se tem conselho editorial, ISBN, eu vou fazer um vídeo só sobre o padrão CAPES de publicação para editoras, está bem? Para vocês entenderem melhor como é que vocês publicam em editoras. mas os outros 86% estão de parabéns. Viu que a média continua nos 80? Publicar em editora, publicar em revista acadêmica, por quê? Porque sem publicação você está no mato sem cachorro, você vai tentar conquistar espaços de melhores empregos, melhores salários e quem vai ganhar? Aqueles dois a cada dez pessoas, aqueles 20% que já publicaram. Eles vão estar na tua frente na largada, não é no processo, é na largada do processo. Eles vão estar na frente, eles vão pontuar mais se isso contar ponto, eles vão ser melhores vistos pelos entrevistadores porque tem publicação, eles vão com certeza levar o livro no dia que eles forem para a entrevista e você vai ficar para trás. E eu não estou agorando a tua vida, eu estou te dando a real, eu estou te passando aqui a verdade das coisas, é assim que o mundo funciona. Então, você quer mudar o mundo? Comece mudando por você. faça o que é preciso ser feito, publique os seus artigos em revista acadêmica e se você não conseguir entrar lá, está tudo bem, venha para as editoras, vem falar com a gente, por exemplo, tá bem? Quer publicar o teu texto, teu artigo, vem publicar de uma vez por todas. Não fique naqueles 12, alguma coisa por cento ali que dizem eu não quero, não penho sem publicar. Comece a pensar já, porque isso é muito importante para a tua carreira e é um divisor de águas entre o teu movimento de avanço, porque quem não publica está parado, está indo para trás. Quem publica começa a se colocar no movimento de avanço e é isso que a gente quer para você, que você publique, avance na carreira, ganhe mais, tenha os melhores empregos, tenha reconhecimento, tenha visibilidade, se torne referência na tua área de pesquisa. Beleza? Show de bola! Eu espero que você tenha gostado, ficou um pouquinho mais longo esse vídeo, mas é importante que eu compartilhe essas coisas para você. Aqui você entendeu agora quem é que está no jogo. 80% das pessoas estão fora do jogo, 20% das pessoas estão no jogo da publicação. Seja essa pessoa dos 20%. Se você ainda não é, faça logo esse movimento e se agilize para publicar o seu artigo acadêmico. Tá bem? Eu fico por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Força na luta! e a gente se vê no próximo vídeo.